O que você vai? Eu vou embora. Você vai embora? Eu vou. Você vai embora? Por que eu tenho que ir? Você vai embora? Eu vou embora com a Rita. Não, vai não, vai pra tua casa. Dá beijinho, então. Você contou pra mamãe o que você fez hoje? O que você fez na escolinha? Você contou? Você não contou? Eu coloquei pelo meu vaso. Você escocou na escolinha hoje no vaso. Chegou aqui, foi no vaso e fez também, filha. Eu fiz cocô no vaso, mamãe.